Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar sobre 5 armas que foram confirmadas de forma oficial, que estarão aí no Resident Evil 4 Remake, exatamente. Os trailers vêm mostrando bastante coisa, e caso tu tenha a atenção de olhar frame a frame, tu já vai poder ter descoberto 5 das várias e várias armas que estarão dentro desse game, né? E é bem legal, pois, é claro, temos coisa inédita, totalmente nova, que nunca esteve nem na franquia Resident Evil, nem no Resident Evil 4, e algumas armas clássicas que são repetidas, que voltarão ao nosso Resident Evil 4. O que também a gente fica bem feliz, já que estamos falando de clássicos, e clássicos são clássicos. Então meus amigos, caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube nem troca vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, vamos começar aí com as armas que não são as novas. Como assim que tu diz? Vamos falar daquelas armas que já estão no Resident Evil 4 original. E vamos começar aí, é claro, com a escopeta W870, exatamente. Essa daí é uma escopeta bem bacana, que já estava presente ali no Resident Evil 4 original, e retornará para o remake. E é uma arma que a gente consegue ali na vila, né? É uma arma que a gente consegue até rapidamente durante o game. Essa arma é bem útil em determinados momentos, primeiro pra enfrentar o Salvatore, né? E segundo, é claro, para conseguir dispersar aquela quantidade enorme de ganadas que vem pra cima da gente. Então é uma arma bem importante, que a gente até consegue dar upgrades nela durante a nossa campanha, e que vai estar aí presente desde o início do game. Então a escopeta W870 é uma ótima arma, e eu fiquei bem feliz dela continuar presente aí dentro do jogo. A segunda arma que já tivemos confirmada é justamente o rifle SRM1903. Ele é um rifle clássico, né? Um rifle ali, de certa forma, antigo. É um rifle que hoje não seria utilizado em combate, vamos falar assim, em combates militares, somente por países que talvez não tivessem novos armamentos, né? Mas ele é um rifle também muito bom, rifle muito bom. Vale lembrar que ele é útil em situações específicas. Conforme tu vai avançando na campanha, tu vai conseguir um outro item, né? Um outro item melhor do que esse. Mas o SRM1903, ele é uma arma sólida também, que creio eu que muitas pessoas vão sentir, sim, uma baita de uma nostalgia ao utilizá-la novamente. A gente tem, é claro, a nossa pistoleta, né? Que ela foi mostrada justamente no frame, onde a gente tem uma arrumação ali da maleta, né? Durante a gameplay. Essa pistola é a SG-09, uma pistola tática personalizada para o Leon Askenedetto, exatamente. Ela é uma arma que foi melhorada, personalizada, equipada, vamos dizer assim, para a utilização em combate para o Leon. Então, algumas mudanças da versão original do nosso mundo real estão aí também. A gente teve também, claro, outra pistola muito famosa, né? A Punisher, exatamente. Essa pistola, para quem não se lembra, no Resident Evil original, tu tem que atirar naqueles medalhões azuis e tudo mais. Atirando em todos eles, você consegue essa pistola, então, de graça. Nesse jogo aqui, parece que é diferente, né? Ela será trocada por alguns orbes ali, meio vermelhos e tudo mais, algumas pedrinhas vermelhas. Achei bem legal também essa escolha aí da Capcom ter, talvez, alterado. Talvez seja até mais fácil consegui-la. É uma pistola também muito boa, muito sólida, né? E bem interessante. Gostei muito, mas gostei muito de saber que a Punisher retorna, retorna, né? Ela que é uma arma original do Resident Evil e que ela retorna aí de uma forma diferente. Não será a mesma forma de conseguir. Então, talvez seja até mais legalzinho conseguir ela agora do que era no Resident Evil 4 original. Por último, meus amigos, temos uma arma totalmente original. Como assim original? Ela é uma arma nova, que não estava presente no Resident Evil 4 original. Exatamente. Ela é uma arma do remake, exclusiva do remake. Temos aí já uma mudança, pelo menos, em questão de arma. Vamos lá. E é a Boatthrower, exatamente. Que, é claro, é uma arma silenciosa e é uma besta. Uma besta. Pra tu atirar flechas. Então, ela será muito útil quando tu quiser matar um inimigo, sem chamar a atenção de uma centena de ganados, de centenas de inimigos, entendeu? Ela é uma arma bacana, gostei bastante. Dá ali pra ver o preço dela, né? Ela custa 10 mil, né? Não é tão cara e nem é tão barata, vamos dizer assim, entendeu? Poderia ser muito mais caro ou poderia ser muito mais barato. Essa arma aqui, eu acho que ela vai ser boa pra caramba. Vamos lembrar que bestas no mundo real, a gente até meio que menospreza, eu sei que muita gente menospreza, mas a força dela é em libras, cara. Então, quanto mais forte ela é, ela dá pra atravessar um javali, dependendo da força que essa besta tenha. E acredito que uma besta feita para o universo Resident Evil não seria uma besta fraquinha. Então, temos aí a Boatthrower, né? Que é uma besta aí, então, que está custando 10 mil pratas. E ela, aqui ó, fiquem ligados. Ela vai ser importante, sim ou sim, em vários e vários momentos, onde tu talvez queira pegar um personagem ali no stealth e o outro também, mas aí tu atira a flecha em um, pega o outro no stealth e não chama a atenção dos inimigos. Gostei bastante dessas armas que foram divulgadas, até o momento foram só essas, mas eu acho que já dá pra gente ter um vislumbre que Resident Evil 4 Remake manterá a originalidade que o game anterior tinha, o original, o Resident Evil Raiz, mas ele trará coisas novas. E isso eu acho que é o que todo mundo queria, né? Novas armas, por exemplo, é sempre benéfico, eu não reclamaria em nenhum momento. Só se eles botassem uma arma bem quebrada, aí eu ia achar ruim. Até o momento não ouvimos nada disso, tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito dessas novidades. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posta pra ninguém, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou pro Dugginga, aquele abraço e foi!